Ação 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 Travava, ó, pra cima aí, pra cima aí, ô, Jopá. Tô vendo. Já foi. Ó, tá carregando aqui. Matou? Já, já matei. Rapaz, salvou, velho. Salvou que o cara tava subindo pra te dar o tiro dele. Exatamente, eu não tava nem ouvindo ele, mano. Tem mais tiro, tem mais tiro. Eu ouvi, eu ouvi. Mais tarde dessa direção aí, pra Noroeste, mais ou menos 300 e... Vamos esperar o Nogueira entrar. É, o volume do meu jogo tava na metade, porra. Tem missão, Dorado? Tem, eu marquei lá. Se fizer, fez. Deixa eu entrar no mato aqui, eu vou marcar. Não tem nada dizendo não aqui, ó. É só pra extrair coisa de certo valor, assim. Ah, então. Ah, isso mesmo. Ah, a gente não falou pro Nogueira ativar as missões, velho. Não, mas beleza. Ele extrai alguma coisa aí, depois ele, se as missões tem que ensinar, como é que ele faz. Mais pouquinhos, né? É. Ó, tiro, tiro também. Ó, o Huck, o Skev, o Skev aí na frente. Não precisa medir esse, o Slender. Tô vendo o passo, mas sem visual. Visual, visual. Ele passou pra esquerda. Ah, vi na estrada lá. Pegou? Eu dei um tiro nele, mas não matei. Peguei. Peguei o da estrada. É. Agora levantou. Era que eu tava... Cara, aí não vira. Aí vem. Apareceu? Pronto. Lava um botão, então, primeiro. Marquei o botão. É o quê? Vocês estão aqui? É, somos nós. Tá com o nosso nome em cima. Tá aparecendo o nome em cima? Não, nome em cima não. Não? Não. Não. Não tá aparecendo o nome em cima? Deve ser carregado, então, ainda. É, só pode. Mas é a gente, é a gente. A gente vai andar assim, não tem problema. É. Vambora. Quem vai puxar? Puxa, Dourado. Eu? Vocês conhecem melhor o mapa. Eu posso... Hoje nós vamos pro hotel mesmo? Vamos pro hotel, então, vai. Hotel pra casa. Vamos, vamos. Vai. Quer lutear essa casinha aí, não? Eu já lutei aqui, já começa por aqui. Entra lá, os meninos. Dourado e... Não, deixa o Nogueira, vai. Vai. Tive a coisa... Coisa de muito valor, eu preciso pra completar uma missão. Cara, tudo que tiver coisinha, ele aparece, ó. Vai indo aí, Nogueira. Aqui, ó. Essas bolsas aqui, ó. Lá elas abrem, ó. Aqui no final. Toma uma olhada aí. Sempre quando for olhar algo, olha abaixado ou deitado, véi. Pra te proteger. O deitado é o... É o Z, né? Uhum. Deixa eu dar uma dica. Vocês apertam pra lutear... E tem um tempinho que você consegue mexer a câmera. Então, aperta os pilotos aí e já vira a câmera pro seu inimigo ficar virado pro ponto de ver o inimigo, saca? É, eu preciso ver um sabonete e não sei o que. Não tem problema. Ah, não vale a pena. Bora. O deitado é o item mais bosta. Coloca a ficha, hein? Vem, vem, vem. Vai, vai, vai puxando. Vai, se eles conhecem o caminho, melhor. Puxa aí. Aqui na frente vai ter... Aí tem bastante quebra, né? Atravessar a rua. Pra lá tá limpo. Pode vir. Ah, ele pode lutear esse corpo, esse cara aqui, ó. Que a gente matou aí. Positivo. Aqui, ó... Marca aí, galera. Segura, vem cá, vem cá no meu. Aqui, ó. Lutear o corpo desse cara aqui no chão. Toma muito cuidado com o final da rua, lá pro 290. Não, eu vou olhar. Eu vou olhar. Isso. Vocês estão diminuindo aí. Ó, ó. Descubraram. Não, é na gente. É no hotel. É, veio de 65. É, deu no hotel. Isso, marca aí, dourado. Pega a arma, entendeu? Bota no segundo gelote. Leva a arma. Se tiver uma arma legal, você não for levar pra cá e vende, entendeu? Ah, pegou uma pistola aqui. Pega, bota no lugar da pistola. Leva, leva tudo. Agora, você tem que pegar o máximo de coisa possível, viu? Uhum. Vamos fazer o mesmo caminho de antes, velho. A gente vai sair em cima do hotel e a gente vê o que tá acontecendo. Beleza, foi. Foi? Beleza, junto lá. Tem gente andando... Ah, é o Slender. Você tá andando, né, Slender? Não. Tem gente andando aqui dentro, eu acho. Ó, eu tô vindo pela casinha. Tô parado. Tem gente andando aqui dentro, eu acho. Ó, eu entrei na casinha. É, tô dentro da casa. Vambora, dourado. Eu já avisei, tô andando pela casinha pra olhar. Bora. Isso é visual, isso é visual. Por enquanto, o pátio aqui tá limpo. Puxa pela escada lá que a gente subiu, velho. Visual de inimigo. Bonsando. Vê escrito. Nogueira, pra trocar pro passo lento, é só apertar uma vez que é o slot que ele troca pro passo lento. Tem caixa de arma ali, ó. Meu Deus. Ó, caixa de arma ali, ó. Ali, ó. Bem onde eu tô apontando. Ali, ali. Em cima do carrinho. Em cima da carroça aí. Ô, Nogueira, tá dando muito lag aí, não? É, mais ou menos. Vou ter que diminuir um pouco o... Eu botou no alto? Foi. É. É, eu botei no médio, cara. O médio pra mim tá liso. No alto também fica liso, mas não gravando. Gravando, gravando não dá. Pra gravar, eu tenho que botar no médio. Se eu não gravar, eu vou gravar no alto. Tá dando pra jogar de boa, né? Tá dando, tá dando. Boa, tá vambora. Bora. Eu peguei já, eu peguei. Tá tudo certo, retomar. Vai embora. Sobe a rampa da esquerda aqui, né? Isso. Cara, se tomar tiro, pega a proteção. Não fica junto, não. Não trava. Não pode ficar muito longe também um do outro. Mas pega a proteção. Não fica tentando achar algo. Ó, tiro pra onde nós estamos indo. É aí na frente. É. Tem visual. Lá dentro. Vi o flash do tiro, eu acho. Pega o muro aí. Tô avançando pro próximo muro. Vai, 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 vai. Ele tá na parte da direita aqui, pelo jeito. É, é, mas sem visual. Parece que ele tem um visual bom, nossa. Vê se eu vejo lá dentro, anda. Eles querem enfrentar, eu quero esperar ele sair. É pra ele ir. Cara, eu acho que melhor... É muito provável que seja. Tinha muito tiro pra cá. Eu espero sair. Eu também acho. Pra que ele tenha a saída lá... Contato, contato. Vamos final aqui, hein. Pega, pega. Já passou, passou. Passou. Deve ter sido um Skyvindo por dia. Ele tá no tiro. Tô olhando a retaguarda. Tão vindo correr lá dentro? Tô olhando a retaguarda. Tô olhando o sul do oeste. Tô olhando o sul do oeste. Tem um visual do muro quebrado. Ele tenta sair por lá. É que tem chance. Ó. Tá limpando... Ó, ali embaixo. Ali embaixo. Tem um. É esquerdo aqui. Perdi o visual dele na árvore. Logo aqui embaixo? Pegou? Não. Correu. É player. Correu. Tem visual. Tem visual. Tira de volta. Correu. Tá aí mesmo, Lander. Aí que é onde? Bem aqui na árvore, quem? Tava saindo pra esquerda. Acertei. Carregando. Tô muito fudido. Tá bom, tá bom, tá bom. 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 Ele tá aqui. Ele tá aqui. Correu. Certeza? Correu, correu, correu. O seu de volta. O seu visual. Correu. Quem tá fudido, se cura. A gente vai ter que mostrar. Eu vou ter que fazer duas cirurgias. Ele pode dar volta e tentar pegar a gente pelas costas. Vou tacar com a granada aqui. Segura, foi, segura. Ó, morri. Tô falando. Lá da esquerda. Foi outro. 290. Exatamente. Pega a gente coisa aí.